O Internacional e a Diretoria Feminina proporcionaram uma visita muito especial ao estádio Beira Rio. Um grupo de mamães e filhos saíram da rotina do hospital para visitar pela primeira vez o estádio Beira Rio. Eles fazem parte da Casa de Apoio Madriana, que recebe pacientes e familiares mais necessitados que estão em tratamento na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Eles são do interior do Rio Grande do Sul e diversos outros estados do Brasil. E a visita começou aqui, no Museu do Inter. O mascote Sassi deu as boas-vindas para a turma que pôde conhecer os detalhes da história do Inter. E também relembraram a conquista da Copa do Brasil de 92 com a ilustre presença do Pinga, ídolo eterno e jogador que participou da conquista do título. Foi emocionante. A gente, no momento, não tem o que dizer. Procurei olhar ali e lembrar aquele momento. E, em especial, esse grupo de hoje. A gente vê que são pessoas especiais. O passeio seguiu pelos camarotes, pela sala de coletivas, pelo vestiário e, claro, não podia faltar o gramado do Beira Rio. E tudo registrado com muitas fotos. Sempre tive o sonho de conhecer o Beira Rio, o estádio do Inter, mas eu nunca tinha oportunidade de frequentar o estádio. Agora é a primeira vez. Eu vou gravar isso aí e ficar para sempre na minha memória aqui. É um sonho estar aqui mesmo. E os pequenos curtiram cada segundo. Passei ali no museu, passei também no vestiário. Gostei do museu. Muita taça. Para completar, as mães ganharam presentes do clube pelo dia delas. É um momento para trazer essas mães para cá, tirar elas. A gente sabe que elas estão numa batalha, numa luta com seus filhos pela vida. E proporcionar para elas esse momento que a gente viu que a gente tem pessoas de Uruguaiana, de Jaraguá, de outros estados. Trazer eles aqui para conhecer o internacional. A gente acha que isso é muito importante e coincidiu de ser na semana do Dia das Mães, né? Um dom especial para elas. E a gente pretende, claro, continuar no ano trazendo outras mães, outras pessoas, outras visitas desse tipo para trazer as pessoas para dentro do Beira Rio. Certamente foi um dia muito especial. Tchau.